Cari fratelli e sorelle, buongiorno. As imagens da guerra continuam a marcar os dias, com preocupações de uma escalada global e de uma tragédia humana. Francisco manifesta muita dor, particularmente com o que está a acontecer em Israel e na Palestina. Os irmãos e irmãs, já são mortos muitos. Por favor, não se desce outro sangue inocente. Nem na terra santa, nem na Ucrânia, nem em qualquer outro lugar. No domingo, o Papa lançou uma nova exortação sobre a vida e legado espiritual de Santa Teresinha, Teresa do Menino Jesus, convidando-a a imitar a religiosa francesa na redescoberta do essencial da fé e da centralidade do amor na vida cristã. Hoje vem publicada uma exortação apóstolica sobre Santa Teresa de Jesus Bambino e do Volto Santo, intitulada Se é a confiança. Infá, como testemunhou esta grande santa e doutora da Igreja, é a confiança no amor misericórdio de Deus, a via que nos porta ao cuore do Senhor e do Seu Evangelho. O sínodo sobre a sinodalidade já superou as suas três primeiras etapas de trabalho. Duas semanas de debate no Vaticano com representantes dos cinco continentes que apontam a novos caminhos, como sublinham os participantes da Conferência Episcopal Portuguesa. É um sínodo que já pela própria arquitetura de onde nos encontramos, na disposição das mesas, onde discutimos em conjunto de todas as partes do mundo, onde o Papa também está presente numa mesa destas, significa já um passo daquilo que nós queremos numa Igreja sinodal. Uma Igreja que se junta a irmãos e irmãs de todo o mundo, que pela primeira vez tem mulheres também com direito ao uso da palavra e do voto e que procura caminhos novos, discernindo à luz da oração, da escuta mútua e implorando a presença do Espírito de Deus que procura caminhos novos para a Igreja. E penso que deste conjugar de tantos esforços, tantas pessoas, tantas perspetivas, todos a procurar fazer caminho à luz do Espírito Santo e assentos nos fundamentos da fé, devemos chegar às melhores conclusões que entregaremos ao Santo Padre para que, como sucessor de Pedro, possa considerar tudo e possa apresentar à Igreja aquilo que todos juntos, sinodalmente, percebemos que são os caminhos a que é chamada. E não se esqueça de pregar por mim. Até a próxima.